Coelhos, ovos nos mais diversos tamanhos vão embelezar espaços públicos, símbolos tradicionais da Páscoa. Centenas de luzes bem pequenas também estão colorindo os ornamentos da Páscoa de Pato Branco. De acordo com o diretor do Departamento de Cultura, Jean Venâncio, a partir da próxima semana, a equipe vai começar a montar a decoração na Praça Central e também em alguns pontos da cidade. A gente está preparando essa Páscoa com muito carinho, ela vai ser um pouco diferente do que as Páscoas passadas, em virtude de que a gente vai montar essa decoração, que sempre é montada, a gente não vai montar ao lado da Igreja Matriz, ali está sendo um pátio de obras para a Casa Temática e a gente ficou então com a praça. E aí a gente está procurando a melhor forma de colocar esses ornamentos, de colocar essa decoração, para que possa ficar algo bonito, atraente, como sempre foi todos os anos. Artigos que já foram utilizados em outros anos, que serão reaproveitados, para economizar recursos. O que faz parte da decoração está passando por ajustes, reformulações, antes de sair do barracão. Claro que tem artigos novos que vão surpreender. Como isso tudo vai ficar, nós vamos descobrir no dia 2 de abril, data agendada para a abertura da Páscoa 2023 em Pato Branco. O horário será definido e divulgado nos próximos dias. Jean adiantou ainda que também haverá uma peça teatral envolvendo mais de 100 atores e figurantes voluntários. A apresentação acontecerá na sexta-feira santa. A peça é a paixão de Cristo, então a gente entende que a população aqui tem a data da Páscoa, muito forte na cultura católica, cristã. E a gente entendeu que era impossível, essas pessoas que são adeptas da cultura, que a gente fizesse então essa encenação. Ela é já em alguns outros lugares aqui do Brasil, do próprio Paraná já fazem, tradicional. E a gente então pensou na possibilidade de fazer isso aqui em Pato Branco também. Essas pessoas voluntárias são aqui da cidade mesmo. Exatamente, esses atores, no caso, eles fazem parte das igrejas. E a gente conseguiu mobilizar então esses núcleos, esses grupos de jovens que trabalham nas igrejas fortemente. A gente conseguiu mobilizá-los aí para que pudessem estar encenando, contracenando junto na peça. E a gente conseguiu mobilizá-los aí para que pudessem estar encenando, contracenando junto na peça.